Sabe por que fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa, tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Me fica perto aqui do seu frejinho Oh, meu lelém, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto da sua menina Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem, vem, fica perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto aqui do seu frejinho Oh, meu lelém, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Que lindo! Que isso, Salvador! Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto aqui do seu frejinho A Santana, de Dava da Feminina Salvador! Marilha Mendonça! Tô chegando, chegou Já entrando, olhando e mudando Meus planos, o que é que tá rolando? Ele chegou na voadora E o coração tá de num golpe Foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a farra Só consigo pensar em serenata Se a barra se empobrega Me chama de Marilha Mendonça ou de balcão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é breve Me chama de Marilha Mendonça ou de balcão Meu show, agora é só voz e violão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Eu sou brega com muito orgulho em vocês Ele chegou na voadora E o coração tá de num golpe Foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a farra Só consigo pensar em serenata Se a barra se empobrega Me chama de Marilha Mendonça ou de balcão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Me chama de Marilha Mendonça ou de balcão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Vem, chamar de Marilha Mendonça ou de balcão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Meu Deus do céu, que lindo A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, bombista Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Só vocês assim vem Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marilinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E olha só, você tentando andar na linha E o desejo sempre te empurrando Frequentemente, mente pro subconsciente Que é só uma saídinha, mas já tá voltando E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo e a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo e a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Aí cê vai ter que tirar Aí cê vai ter que tirar 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 Viva o Senhor! E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo e a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo e a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Aí cê vai ter que tirar Aí cê vai ter que tirar 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 Isso fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos Tambou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Não tragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Obrigada por estragar tudo Se fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor No ar tão calma, espera aí O que foi mesmo que você falou? Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou? Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou? Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O pouco eu não me ludo Obrigada por estragar tudo Rapaz, tem que te contar um negócio Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna bambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o caçom Derrubou a caixa de som pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte Eu não deixei Já tava tudo Rodando, rodando De outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Ai, ai do céu Tomou vergonha na minha marinha Nem nem falou que era eu, viu? Eu acho que era bom ter Se não era eu, então era o Manoíba O que que aconteceu, gente? Conta a história aí Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna bambiou Ainda não lembrou Vou te falar Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra varia Cê queimou a largada Tentou até ligar pro ex Da sua sorte Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Amiga, cê tava bebaça Gente, eu não lembro Amiga, mas foi bom Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Amiga, cê tava bebaça Amiga, cê tava bebaça Cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Maria Mendonça Não era eu Fui ali, Maraíza Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se movendo por dentro Tá se movendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se movendo por dentro Tá se movendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Meu chá E o seu eu te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Tá espalhando por dentro Que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal E eu tô sem saudade de você Eu já fiz Eu tô sem sal Que eu tô sem sal Que lindo! No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiano É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiano É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só metade do cintiano Só metade do cintiano É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Obrigada! Obrigada! Aê, Círculo! Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você São só mais uma carona No final de uma palavra De novo me sabendo Só com os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se rever Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você São só mais uma carona No final de uma balada Saber que seu corpo Os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se rever Sofre comigo assim Esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se rever Saber que seu corpo Nunca mais vai se rever Ai que delícia meu povo Te deixei a vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escolregou entre os meus dedos Tava tomando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Tutucedês.com.br E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Esse meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Meu nome na sua boca Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Eu já vi 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 E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se rodendo por dentro, tá se rodendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se rodendo por dentro, tá se rodendo por dentro Tá se rodendo por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá se rodendo por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, tá se rodendo por aí Eu já fiz noite esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz noite esquecer Que lindo Se for no meu lugar Se for embora melhor nem voltar Nesse vai e vem bumerangue Amor de quem nem foi já voltou Não aguento, chega Você sabe que eu tô na sua Sem que tá na minha Então fala a verdade vem na cara Me libera a sua boca que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa que vê o que a gente sente E assim, assim, tá na minha E assim, tá na minha Eu já fiz noite esquecer Não é qualquer coisa que eu faço sua mente E assim, tá na minha Não é qualquer coisa que eu faço sua mente No coração, transforma e sobe pelos olhos E quando abra a solidão A terra se sinta o ciúme, não controla, eu quero ouvir Que o resto é tão pouco Aqui dá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se levanta, essa dor pode vir de novo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui dá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se levanta, essa dor de beijo Tão do outro A gente é tão do outro, Recife! O coração, transforma e sobe pelos olhos E quando abra a solidão A terra se sinta o ciúme, não controla, a gente é tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui dá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se levanta, essa dor de beijo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui dá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se levanta, essa dor de beijo Tão do outro A gente é tão do outro Um do outro Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem tem a consciente Eu acho que não vai entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me vê de minha boca Estranho O seu carinho parece que apanha Seu abraço é tão solto Não consegue me perder Estranho Você me vê de minha boca Estranho O seu carinho parece que apanha O seu abraço é tão solto Não consegue me perder Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você E a mão já não dá mais na sua A gente anda pela rua Separados, parecemos namorados A aliança virou em meio do treino Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho, você me vê de mim amor que estranha Seu carinho parece que aninha Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Que estranho, você me vê de mim amor Seu carinho parece que aninha Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Estranho Seu amor devedor, venha, com urgência Basta BFMTV 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 Se tem o que te faz bem, eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Também sozinho, mas com dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu rosto Não me preocupa não Não me preocupa não Não me preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Não me preocupa não Não vou entender Dormeia ao seu sapato BFMTV 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 Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Também sozinho, mas com dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Que eu não vou bater no meu nome Que eu não vou bater no meu nome Que eu não vou bater no meu nome Obrigada Obrigada Preocupa não Que eu não vou bater no meu nome Que eu não vou bater no meu nome Que eu não vou bater no meu nome É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Não veja que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais Mas você é sumido É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua, a culpa é esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Obrigada meus amores Lindo demais Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal De novo assim Na minha vida o seu coração Te ver sofrendo não é bom Que lindo Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com o cara É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter Hoje tem, viu esse? Dentro do carro Hoje vai ter Hoje vai ter Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Que eu nunca te vi só na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você vem comigo assim Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança e véu Eita! Sua família é tão bonita Eu nunca te vi só na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima Cantando assim, vem Eu peço que eu pago Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não se aliança e véu Obrigada!